Olha, a indústria de cortinas William recebeu uma tabela nova de mão de obra de tecido, ou seja, os preços aumentaram, mas essa tabela aqui vai pro lixo. O que vai valer é sim uma tabela super promocional. Agora você que quer cortina, você compra cortina com preço muito bom. Gente, olha, eu tô até feliz de gravar aqui, eu cheguei hoje, falei pro William, que tá dando da loja, falei, vim comprar uma cortina pra uma tia minha que assistiu Shop Tour no Rio. Encontrei um pessoal de Santos que tava comprando, ele falou pra mim, acabei de vender pro Acre, ou seja, o Brasil inteiro comprando cortina aqui, sabe por quê? Porque o trabalho que você vai ter pra procurar tecido, o gasto que você vai ter pra comprar tecido, pra pagar costureira, pra comprar o varão, enfim, aqui, gente, sai muito mais barato, eles fabricam, tá? Essa tabela aqui é uma tabela nova, uma tabela super promocional e é isso que eu vou passar pra vocês. Quer deixar sua casa bonita, gostosa? Olha, vem pra cá que aqui você faz bom negócio. A primeira cortina é essa daqui, é uma cortina muito bonita, ela é toda em renda, olha o que tem de tecido nessa cortina. Tem nas cores branca e verde, ela vai completa com trilho, com o chale, a sanefa, as abraçadeiras, preço dela, gente, total, 45.600 cruzeiros reais. É realmente pra se fazer um bom negócio. Essa aqui é uma gracinha, ela é nova, eu cheguei já, fiquei apaixonada. É uma graça de cortina, é um modelo country, ela vai completa também com o varão, a cortina, o forro, o bandou. Tem várias cores e estampas, 139.900 cruzeiros. E pra terminar, vem aqui comigo, Flash, a cortina que é sempre o meu sonho, eu acho linda. Pra um quarto, isso aqui é uma graça, que é a cortina Olivia. Ela tá custando 129.900, vai completíssima com o varão, suportes, abraçadeiras. E você vê que ela é toda em voal com bordado nas laterais, tá? A bordada em inglês. É realmente muito bonita. Agora aqui tem uma grande variedade de bandouis. Atenção você que é decorador, você que trabalha com essa área. Vim pra cá, conheça esse lugar, porque é a única loja especializada em bandouis, em variedade de cortina. Tem algumas cortinas super bonitas, cortinas lindas pra sala de visita, cortinas pra sala maiores. Então, é pra fazer bom negócio, tá? A indústria de cortinas William vai ficar com essa promoção até sábado. Nesse final de semana tá aberta de 9 da manhã até às 5 da tarde. O endereço é Facílimo, é Rua Amaro Guerra, 755 na Chácara, São Tontão e pertinho do Shopping Morumbi. Telefone é 522-0081. Indústria de cortinas William.